Olá mais uma vez, me chamo Carolina, a nossa disciplina é noções de direito ambiental e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o conteúdo da nossa segunda unidade, que seria no caso a nossa política nacional de meio ambiente, que é a lei 6.938 de 1981 e falar um pouquinho sobre a tríplice responsabilidade. Então, na aula anterior eu tinha colocado para vocês como sendo um dos marcos do direito ambiental brasileiro, mais especificamente da legislação ambiental brasileira, a política nacional de meio ambiente, que é essa lei 6.938 de 1981. Então, vocês observem pela data que ela é anterior à nossa atual constituição vigente, que é a constituição de 88, que também na aula passada eu havia dito para vocês que foi a primeira constituição que dedicou um espaço exclusivo à matéria ambiental. Então, a política nacional de meio ambiente, ela, de certa forma, ela vem influenciar a elaboração da constituição nesse sentido. Então, é um dos documentos básicos, é nessa política onde a gente vai ter os princípios, os objetivos, no caso de toda a política ambiental brasileira. Então, é a norma geral, a gente pode dizer que quando se pensa em matéria, né, do direito ambiental, a norma geral sobre proteção ambiental, ela está embutida aqui nessa lei, tá? E o que é interessante a gente destacar para vocês? Os princípios. Recomendo também que vocês baixem da internet a lei lá do site do Planalto, tá? Do governo, é só jogar no Google. Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, é um dos primeiros arquivos que aparece. E aí vocês observem no artigo 2º, são colocados os princípios, né, dessa lei. Aí são parênteses para vocês que talvez tenham, estejam tendo esse primeiro contato, né, com direito ou, né, com legislação, especificamente. Quando eu falo de política, pode ser a política nacional de resíduos sólidos, de recursos hídricos, ou pode ser, no caso, aqui a política nacional de meio ambiente. As políticas, elas, normalmente, elas vão ter objetivos, elas vão ter princípios. Os princípios vão ser os elementos, né, de novo, lembram lá dos princípios de direito ambiental? O conceito é o mesmo, né, princípio é aquilo que vai nortear, que vai orientar, que vai direcionar. Então, no artigo 2º, eu tenho justamente os elementos que vão nortear toda a política nacional, né, de meio ambiente, tá? Aí, só fazendo um parêntese, os princípios de uma política específica não se confundem com os princípios de direito ambiental, tá? Os princípios são as unidades fundamentais, né, os alicerces para uma determinada matéria em direito. Quando eu falo de uma lei específica, de uma política específica, como é o caso da política nacional de meio ambiente, ela tem os seus princípios próprios que foram fundamentados nos princípios do direito ambiental. Mas, voltando, lá no artigo 2º, vocês vão ver elencados justamente esses princípios, né, e quais seriam esses princípios? Eu vou fazer aqui uma leitura rápida para vocês. O princípio que está contido no inciso 1, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente segurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Inciso 2, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. O inciso 3, planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais. Inciso 4, proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. 5, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 6, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. 7, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 8, recuperação de áreas degradadas. 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação. E 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do ambiente. O que que isso tudo aqui que eu li quer dizer? O que que representa? Esses 10 incisos aqui, eles representam de maneira sintética o que a política deve contemplar, certo? A política é lebalizada nisso daqui, tudo que a gente fez a leitura. A política nacional de meio ambiente, é interessante destacar que ela também coloca algumas definições, que são fundamentais. Você quer uma definição legal de meio ambiente, recorra à política nacional de meio ambiente. Você quer uma definição legal de poluidor, recorra à política nacional de meio ambiente. De poluição, está lá. Então, ela estabelece algumas definições básicas que são importantes, que se tem essa compreensão. E aí, no caso, quando ela define, por exemplo, o poluidor, ela já está deixando claro quem é que é responsável por assumir o dano. Lembra que na unidade passada a gente falou de um princípio do direito ambiental, que é o do poluidor pagador, que é aquele que polui, tem a obrigação de reparar o dano, de pagar, de compensar esse dano. E aí, quem é o poluidor? Segundo a política nacional de meio ambiente, poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica, que pode ser de direito público ou privada, que venha a ser responsável de maneira direta ou indireta por uma atividade causadora de degradação ambiental. E aí, o que isso representa? Que se esse indivíduo é responsável, é ele quem vai assumir em caso da ocorrência do dano. E aí, recai sobre ele o princípio do poluidor pagador. Algo interessante que é importante a gente destacar também, referente à política nacional de meio ambiente, é que essa política nacional, ela determina o sistema nacional de meio ambiente. Ela determina uma hierarquia, ela aponta uma rede de órgãos que são responsáveis pela execução, pelo planejamento, pela condução das políticas ambientais, desde o âmbito federal até o âmbito municipal. Então, o Cisnama é justamente esse sistema. E aí, ele é composto por órgãos diversos que têm competências distintas. Por exemplo, quem é que compõe esse Cisnama? Eu tenho um órgão superior, que é o Conselho de Governo, tá certo? Eu tenho um órgão consultivo. Quem é que é o órgão consultivo dentro do Cisnama? É o Conama, tá certo? E aí, qual é o papel do Conama? O papel do Conama é normativo. O órgão superior, né, que é o Conselho de Governo, ele tem o papel de assessorar a Presidência da República, tá certo? No sentido de planejar essas ações, tá, de cunho ambiental. O órgão consultivo e deliberativo, que no caso é o Conama, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele tem a função normativa de propor diretrizes através das suas resoluções, ele vai estabelecer uma série de normas complementares às legislações mais diversas. Eu tenho ainda o órgão central, que quem é esse órgão central dentro do Cisnama? É o Ministério, né, do Meio Ambiente. E qual seria a função do Ministério do Meio Ambiente dentro desse sistema que é proposto, que é instituído pela PNMA? É planejar, coordenar e supervisionar as ações voltadas, né, para a questão ambiental, que no caso, que ações seriam essas? As políticas ambientais e os programas ambientais. Então, são todos controlados, coordenados e planejados por esse órgão, que é o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos os órgãos executores, né, que na época que a política nacional do meio ambiente, ela foi instituída, a gente tinha apenas o IBAMA, né, como órgão executor. E o que que faz um órgão executor? Ele executa essas normas ambientais. Só que a gente tem, desde, né, já tem quase uma década, se não uma década já, perdão, a gente teve a divisão do IBAMA, né, ele foi dividido em IBAMA e Instituto Chico Mendes para Biodiversidade. Então, hoje, dentro da estrutura do Cisnama, a gente tem esses dois órgãos como órgãos executores, no caso, das normas ambientais, dentro do contexto do Cisnama. E aí, nós temos também os órgãos seccionais, que seriam os órgãos estaduais, né, de meio ambiente, teríamos os órgãos locais, né, que seriam os órgãos, né, as secretarias municipais, as fundações, os órgãos de âmbito municipal, que vão conduzir, né, essa questão do controle ambiental dentro dos municípios. Então, essa é a estrutura básica do Cisnama. O que mudou da década de 80, né, que foi quando foi instituído para hoje, foi a questão, né, da inserção de mais um órgão executor dentro dessa hierarquia, porque anteriormente a gente tinha apenas o IBAMA e hoje a gente tem o IBAMA e o ICMBio, tá. A política também, além dos princípios que eu coloquei da questão do Cisnama, né, que é importante destacar, a política, ela também traz os instrumentos de proteção, que na verdade não são nem instrumentos de proteção, são os instrumentos da própria política. Aí, voltando, vamos fazer um parêntese. dependente, pode ser que eu esteja falando da política nacional de saúde, ou da política nacional de resíduos sólidos, ou nacional de recursos hídricos, ou no caso aqui da política nacional de meio ambiente, eu falei que toda política, ela vai ter princípios específicos, ela vai ter objetivos e ela também vai ter instrumentos. Quem seriam os instrumentos dentro de uma política qualquer que seja? Os instrumentos, eles seriam os meios que a política usa para poder alcançar os objetivos que foram colocados. Então, no caso da política nacional de meio ambiente, para alcançar os objetivos colocados pela política, aí quais são os objetivos da política nacional de meio ambiente? O objetivo básico é garantir qualidade ambiental, equilíbrio dos processos. Então, para conseguir manutenção da qualidade ambiental e equilíbrio dos processos, a política nacional de meio ambiente, ela elenca como instrumentos, ou seja, ferramentas que vão ajudar a alcançar esses objetivos, ela elenca os padrões de qualidade ambiental, tá? Esses padrões de qualidade ambiental, eles surgem seguindo qual o princípio do direito ambiental? O princípio do limite. O princípio do limite diz que deve haver um limite de tolerância, no caso, para uso. E aí, isso é refletido quando a legislação e a política nacional de meio ambiente coloca esses padrões como instrumento. Ela determina o zoneamento, a avaliação de impacto, o licenciamento ambiental, a criação de unidades protegidas, né? Que são as unidades de conservação. Os instrumentos, né? O cadastro de atividades potencialmente poluidoras e de instrumentos também poluidores. Então, isso tudo são instrumentos, são ferramentas que a política elenca. Então, eu recomendo que vocês façam uma leitura da lei, tá certo? Para poder fixar quais seriam esses instrumentos. E aí, a gente dá um destaque que não tem como. Dentre esses instrumentos que são colocados pela política nacional de meio ambiente, eu dei um destaque aqui ao licenciamento ambiental, tá? O licenciamento ambiental, ele é um procedimento que é um instrumento, volto a dizer. Ou seja, é uma ferramenta utilizada pela política nacional de meio ambiente para alcançar a manutenção da qualidade ambiental. Por sua vez, esse procedimento, ele é determinado em normativa específica. Existe uma resolução do CONAMA, que é a resolução 237 do ano de 1997, que ela trata especificamente do licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo no qual os órgãos ambientais competentes, eles vão autorizar ou a localização, ou a instalação, ou ampliação e operação dos empreendimentos mais diversos. Seria interessante que vocês fizessem a leitura para poder entender exatamente qual é o passo a passo desse processo todo de licenciamento. Mas, ainda em relação a ele, eu destaquei que esse procedimento, ele é de competência, tanto do governo, né, do governo não, tanto da esfera federal e estadual como municipal. E na resolução, vocês vão ter especificado, né, o que é que é de competência de cada uma das esferas. Então, no artigo 4 da resolução 237, vocês vão ter tudo aquilo que é de competência federal. No artigo 5º, o que é de competência estadual, e no 6º, o que é que é de competência municipal. Então, sugiro também que vocês façam a leitura para poder fazer essa identificação do que é competência de quem. Ainda falando, né, de questão de competência, é interessante a gente destacar que o IBAMA, ele é o órgão de competência supletiva, quando se fala de licenciamento ambiental. O que que seria essa competência, né, supletiva? Já falei, no artigo 4º, tá lá, descrito o que que é de competência do IBAMA, no 5º, o que que é de competência do órgão estadual, e no 6º, o que que é de competência do órgão municipal. O IBAMA, ele assume essa competência supletiva quando os estados, eles não têm a capacidade, eles não têm a autonomia para licenciar aquilo que, por lei, seria de sua competência. E aí, o IBAMA, ele assume, né, na condição de órgão de competência supletiva. Uma outra questão interessante a respeito dessas competências, é que o órgão de esfera federal, por exemplo, o IBAMA, ele pode delegar competência de licenciamento ao estado. Por exemplo, existe um determinado empreendimento que é de competência do órgão, né, federal, fazer o licenciamento, mas ele pode delegar essa competência para o órgão estadual, desde que esse órgão estadual, ele tenha recursos humanos, ele tenha capacidade operacional de executar esse licenciamento. Então, por exemplo, a obra do São Francisco, ela é, né, se for considerar o que está na resolução, é de competência federal, mas em alguns locais, a obra foi licenciada pelo estado. Por quê? Porque o IBAMA delegou essa competência para não, né, sobrecarregar e nem travar o processo. Então, a respeito dessa competência, é interessante colocar que ela é supletiva e que o IBAMA, no caso, o órgão federal, também tem a competência de, perdão, também tem o poder de delegar competência aos estados nesse processo. O que mais que a gente pode destacar acerca do licenciamento ambiental? Que o licenciamento ambiental, a peça básica dele, são os estudos ambientais, e aí entra um outro instrumento da política nacional de meio ambiente, que é a avaliação de impacto ambiental e a apresentação dos estudos de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA. Então, sugiro também que vocês façam uma leitura da resolução para compreender o que são esses estudos ambientais e toda a questão do processo específico do licenciamento. O que mais que eu queria destacar para vocês nessa aula de hoje? A gente falou muito rapidamente dos instrumentos e dos princípios, no caso, da política nacional de meio ambiente, que é a norma máxima, a norma genérica do ponto de vista ambiental aqui no Brasil. Ainda sobre ela, é importante destacar que a política nacional do meio ambiente, ela define algo chamado de tríplice responsabilidade ambiental. O que é essa tríplice responsabilidade ambiental? A política nacional do meio ambiente, ela define quem é poluidor, como a gente já colocou, e fica clara a questão do poluidor pagador. Se você, eu tenho, pessoa física, pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, responsável direto ou indiretamente por um determinado dano, ele é obrigado a assumir essa responsabilidade. Ok. E essa responsabilidade, ela pode ser aplicada sobre três esferas. Responsabilidade sobre a esfera civil, administrativa ou penal. E na política nacional do meio ambiente, fica clara essa questão da responsabilidade civil, que é uma responsabilidade objetiva. O que que viria a ser isso? Sempre que há um dano ambiental, a responsabilidade, né, que é primeiramente aplicada, é a responsabilidade civil. O que é que é uma responsabilidade civil? É uma obrigação de reparação de dano. E isso, em matéria, não é só em matéria de direito ambiental, em matéria de direito civil, se houve, se foi causado um dano a outrem, se foi causado um dano a alguém, quem causou o dano tem a obrigação de reparar esse dano que foi causado, certo? Isso no direito civil. Transpondo isso para o direito ambiental, se houve um processo de degradação ou um processo de poluição, o poluidor, que é o indivíduo causador do dano, ele tem a responsabilidade de reparar esse dano. E isso a gente chama de responsabilidade civil. E aí, em matéria do direito ambiental, essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade considerada como sendo uma responsabilidade objetiva. O que é que isso quer dizer? Que não interessa se houve culpa, se houve dolo. Aqui, em matéria de direito ambiental, a gente quer, para atribuir uma responsabilidade frente à ocorrência do dano, você precisa apenas de dois elementos, do dano e do nexo causal. O que é isso? A relação de causa e efeito, a relação entre a atividade desenvolvida e o dano. Não interessa se houve culpa. Por isso que a gente diz que, em matéria de direito ambiental, a responsabilidade civil, ou seja, o que é que é a responsabilidade civil? A responsabilidade, a obrigação de reparação do dano, ela é objetiva. Porque não interessa o elemento culpa. Eu só quero saber, só vai ser interessante ser verificado se houve o dano. Ok, esse dano está relacionado com a atividade que era realizada. Se existe uma relação direta, ponto. Não interessa se houve culpa ou se houve dolo. Por isso que a gente diz que ela é objetiva. Então, basta a demonstração de três elementos, na verdade. O causador da conduta, ou seja, tem que existir um poluidor, tem que existir o dano ambiental e tem que existir o nexo causal entre a ação ou até mesmo a omissão. Porque não é só a ação que gera dano, a omissão também gera um dano ambiental. E isso a gente chama de responsabilidade civil objetiva. Além da responsabilidade civil, e que é uma responsabilidade que está colocada, que a gente diz que está positivada lá na Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem também a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal sobre esses danos ambientais. Então, a primeira, em qualquer hipótese, a primeira responsabilidade que vai ser computada na ocorrência de um dano, a primeira responsabilidade é a civil, que diz o quê? Que deve haver reparação do dano. E como que é feita essa reparação do dano? É somente através de aplicação de multa, através de dispende de recurso financeiro? Não. A reparação do dano sempre, em um primeiro momento, ela tem que vir pela recuperação, pelo retorno das condições adequadas, pelo retorno das condições anteriores. Essa é a primeira forma de reparação. Porém, se isso não for suficiente para reparar o dano, vem a aplicação concomitante da multa. Nunca você vai atribuir a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar o dano, apenas pelas custas financeiras, apenas pela aplicação de multa. Aí você pega o exemplo, que é um exemplo que vocês estão vendo, estão podendo acompanhar o caso na mídia, que é o caso da Samarco. Além da aplicação de multa, a empresa vai ser obrigada a recuperar, a executar ações de recuperação do corpo d'água, de recuperação daquelas comunidades que foram devastadas pelo rompimento da barragem. Então, num primeiro momento, a obrigação é de reparar o dano em loco, reparar o dano no local. E aí, num segundo momento, como o dano, ele extrapola a possibilidade de recuperação, vem a aplicação das multas. Então, a responsabilidade civil objetiva é sempre a primeira aplicada. E aí, depois, a gente vem para a responsabilidade administrativa e também é cabível a responsabilidade penal, que é delimitada lá pela lei de crimes ambientais, que é conteúdo de uma outra unidade nossa. Então, falando um pouco sobre, ainda, né, perdão, não é nem falando um pouco, é complementando essa questão da responsabilidade civil, deixei também um material para vocês, para estudarem, para poder complementar essa questão, né, o que que viria a ser o dano, o que é esse nexo causal. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura, inclusive, para discussão, tá, depois. Mas nunca esquecendo que o dano, né, ele é essencial para que exista responsabilidade. Se não houver um dano, né, um prejuízo ambiental, não tem como eu imputar, como eu aplicar nenhuma das formas de responsabilidade, tá? Mas quando eu falo de responsabilidade civil, essa responsabilidade, ela só existe se houver, de fato, esse dano e essa relação de causa e de efeito. Essa responsabilidade é interessante também, que ela, né, que eu já destaquei, ela não é causada somente pela ação, é pela omissão. Então, se eu tenho, por exemplo, um empreendimento que foi licenciado e ele teria que cumprir determinadas condicionantes para poder estar, né, em funcionamento. E, de repente, o empreendedor, ele é negligente ou ele trabalha com imperícia em um determinado momento. Essa omissão dele, ela também, né, mesmo não gerando dano, o fato de simplesmente existir a omissão já pode fazer com que seja imputada sobre ele a responsabilidade civil, tá? No que diz respeito à responsabilidade administrativa, ela anda, vamos assim dizer, de mãos dadas, né, para poder simplificar para vocês. Ela anda de mãos dadas com a responsabilidade civil, porque normalmente, como eu falei para vocês, o primeiro passo é você garantir a reparação desse dano em loco, né, trazer o ambiente de volta às condições anteriores à situação danosa. Só que nem sempre isso é possível. E aí, não sendo possível, você lança mão da aplicação de multas, que isso daí, no caso, a aplicação de multas, ela já é uma sanção administrativa a uma determinada infração, né, que é o que a gente vai ver na nossa próxima unidade, que seriam as responsabilidades administrativas e as responsabilidades penais. Então, a gente vai ver infrações e sanções, crimes e penalidades, que aí a gente consegue fechar essa tríade, a gente consegue fechar a chamada tríplice responsabilidade, tá? Então, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma